E aí pessoal, vamos mais uma partida aqui do torneio do Sítio Macuca, Juventus e CSB. CSB que é o time de Michel, o time da casa. Vamos lá, mais uma cobertura aqui no torneio do Sítio Macuca. O time do Juventus é da cidade de Terezinha. E CSB é o time da casa de Michel. Vamos lá pessoal, hoje aqui no torneio do Sítio Macuca, organização Michel. Você que está chegando, vai deixando seu like, compartilhando. O seu amigo Mike está por ali, Cristiano ali, o goleiro. Deu início a partida, Juventus e CSB. Você que é novo no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vamos compartilhar e fortalecer nosso canal, pessoal. Um abraço para todos, torce todos abraçados. Maravilha do Nordeste faz a cobertura desses grandes eventos do nosso município e da região. Maravilha do Nordeste faz a cobertura desses grandes eventos do Sítio Macuca. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Pega mais! Pega mais! Pega mais! Pega mais! Ô Miel! Ô Tiago! Ô Silvio! Fazia na frente! Pega mais! Deixa-me! Ô Silvio! amiga, amigo! Vamos! É, homo, ele Deshalb! Pessoal vai deixando seu like. Maravilha e o Nordeste faz a cobertura. Saiu um gol aí. Juventus marcando o primeiro gol. 1x0 para o Juventus e Teresinha. 2x0 para o Juventus e Teresinha. 2x0 para o Juventus e Teresinha. . 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 Era de metro, não era a sua não, era a de metro. Silvin, Silvin, Silvin. Eita! Eita! Silvin! Oh, Silvin. Fala, por favor. Pode ir, pai, pode ir. Dando um abraço aí pro pessoal da Portuguesa, todos aí do grupo do WhatsApp da Portuguesa. Estamos juntos sempre. Aparece, aparece! Oh, Peter! É, 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 é. Boa! 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 Boa, tá, acabou de não estar. Acabou. É, é, é. Boa! 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 Boa, foi! Óbvio porque pela banda bola. A bola não vai lá não! Se ela for nova, você vai, pai. Vai lá, Renato. Vou pegar um ali, ué. Vou pegar um ali, ué. Vou pegar um ali, ué. Acende, acende, cara. Acende, ué. Acende, ué. Vou pegar esse local aí, ué. Boa. Boa, vici. Segura a bola. Três, vici. Alariz. Três, vici. Boa, vici. Calma, calma. É tu, Silvio, que ela passa, que ela é doida. Deixa eu jogar não, vai. Aperta. Saiu, Juizão. Saiu, vici. Vamos lá, vici. Vamos lá, Juizão. Saiu, Juizão. Vamos lá, Juizão. Vamos lá, Juizão. Boa. 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 Calma, aparece. Calma, Juizão. Calma, Juizão. Calma, pode trabalhar a bola. Centro. O jogo está ficando emocionante pessoal, estamos perto de terminar, já partilha, 1x0 para os Juventus. O jogo está ficando emocionante, já partilha, 1x0 para os Juventus. O jogo está ficando emocionante, já partilha, 1x0 para os Juventus. O jogo está ficando emocionante, já partilha, 1x0 para os Juventus. O jogo está ficando emocionante, já partilha, 1x0 para os Juventus. O jogo está ficando emocionante, já partilha, 1x0 para os Juventus. O jogo está ficando emocionante, já partilha, 1x0 para os Juventus. O jogo está ficando emocionante, já partilha, 1x0 para os Juventus.